Olá minha flor, aqui está marcando o meu relógio, 2h25 da madrugada, só que já vou tomar café, já começou os horários, já bagunçou. Eu ainda estou indo de São Paulo à Madrugada, num voo tranquilo, porém está tendo bastante turbulência, mas é uma turbulência assim, normal, não é nada assim, muito significativa. E agora eu vou tomar café e eu vou filmar para vocês, vou mostrar o que vai ser o café da manhã. Eu peguei um café, já passou a bebida, peguei café, o Caô pegou sucos de tomate e o Daniel sucos de laranja, o Daniel não dormiu até agora, o Caô já deu umas gostiladas e eu também. Eu vou filmar para vocês. Já comecei a ver aqui.